Súmula 81. As cooperativas não gozam de isenção de impostos locais, com fundamento na Constituição e nas leis federais. Súmula 82. São inconstitucionais o imposto de cessão e a taxa sobre inscrição de promessa de venda de imóvel, substitutivos do imposto de transmissão, por incidirem sobre ato que não transfere o domínio. Súmula 83. Os ágios de importação incluem-se no valor dos artigos importados para incidência do imposto de consumo. Súmula 84. Não estão isentos do imposto de consumo os produtos importados pelas cooperativas. Súmula 85. Não estão sujeitos ao imposto de consumo os bens de uso pessoal e doméstico trazidos, como bagagem, do exterior. Súmula 86. Não está sujeito ao imposto de consumo automóvel usado, trazido do exterior pelo proprietário. Súmula 87. Somente no que não colidirem com o inciso 50. 3.244, de 14.8.57, são aplicáveis a cor dos tarifários anteriores. Súmula 88. É válida a majoração da tarifa alfandegária, resultante do inciso 50. 3.244, de 14.8.57, que modificou o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, GAT, aprovado pelo inciso 50. 313, de 30.7.48. Súmula 89. Estão isentas do imposto de importação frutas importadas da Argentina, do Chile, da Espanha e de Portugal, enquanto vigentes os respectivos acordos comerciais. Súmula 90. É legítima lei local que faça incidir o imposto de indústrias e profissões com base no movimento econômico do contribuinte. Súmula 91. A incidência do imposto único não isenta o comerciante de combustíveis do imposto de indústrias e profissões. Súmula 92. É constitucional o artigo 100, número inciso II, de inciso 50. 4.563, de 20.2.57, do município de Recife, que faz variar o imposto de licença em função do aumento do capital do contribuinte. Súmula 93. Não está isenta do imposto de renda à atividade profissional do arquiteto. Súmula 94. É competente a autoridade alfandegária para o desconto, na fonte, do imposto de renda correspondente às comissões dos despachantes aduaneiros. Súmula 95. Para cálculo do imposto de lucro extraordinário, incluem-se no capital as reservas do ano base, apuradas em balanço. Súmula 96. O imposto de lucro imobiliário incide sobre a venda de imóvel da ameação do cônjuge sobrevivente, ainda que aberta a sucessão antes da vigência da inciso 50. 3.470, de 28.11.58. Súmula 97. É devido à alíquota anterior do imposto de lucro imobiliário, quando a promessa de venda houver sido celebrada antes da vigência da lei que a tiver elevado. Súmula 98. Sendo o imóvel alinado na vigência da inciso 50. 3.470, de 28.11.58, ainda que adquirido por herança, usucapião ou a título gratuito, é devido ao imposto de lucro imobiliário. Súmula 99. Não é devido ao imposto de lucro imobiliário, quando a alinação de imóvel adquirido por herança, ou a título gratuito, tiver sido anterior à vigência da inciso 50. 3.470, de 28.11.58. Súmula 100. Não é devido ao imposto de lucro imobiliário, quando a alinação de imóvel, adquirido por usucapião, tiver sido anterior à vigência da inciso 50. 3.470, de 28.11.58. Súmula 99. Não é devido ao imposto de lucro imobiliário, quando a alinação de imóvel adquirido por herança, ou a título gratuito, é devido ao imposto de lucro imobiliário.